A Digital Center tem tudo o que você precisa em equipamentos de informática, acessórios e linha Gamer. São várias opções de notebooks à pronta entrega, computadores, monitores, processadores, placas de vídeo, além de caixinhas de som, cadeiras estilizadas tradicionais, câmeras, webcams, entre outras centenas de itens. Digital Center, localizada no coração de Jaraguá do Sul, na Alameda 25, no calçadão da Marechal. Experimente a qualidade do nosso atendimento e dos nossos produtos. Atendemos também pelo WhatsApp 47 988 83 0753. Digital Center, o seu centro digital está aqui.